Daniel Dias, sete recordes mundiais e o maior medalhista da história do Brasil em Paralimpíadas. Todos podemos ser campeões na vida. Eu não sonhava em representar o Brasil. Aos três anos de idade, me mostraram que eu poderia andar. Isso, para mim, foi uma grande conquista. Me mostraram que o limite está dentro de cada um de nós. Uma homenagem do Crefito IV aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que fazem parte das grandes conquistas. Essas conquistas são nossas.